É sentir o todo o santo pelas filhas, fazendo a viagem em pé. Se abrindo o infinito, e sem conflito, nas profundezas do ser. Sentir o amor, a paixão, outra vez deve ser. Se abrindo o infinito, nas profundezas do ser. Sentir o amor, a paixão, outra vez deve ser. Não se pode deixar, esse é o atalho da uma nova era. Quando o que foi já era, o que mais cedo ao ser. É um vazio tremendo, que chega correndo. E vai abrindo as portas da nova dimensão. É um vazio tremendo, que chega correndo. E vai abrindo as portas da nova dimensão. É um vazio tremendo, que faz o meu verso ganhado com formato de luz. E ultrapassar as fronteiras do limite. E o que já é conhecido, não traduz. É sentir o corpo cruzando pelas filhas. Fazendo a viagem em pé, a placa e o infinito. E sem conflito, nas profundezas do ser. Sentir o amor, a paixão, outra vez deve ser.